Início da Primavera, 22 de setembro. Seja bem-vinda, Primavera. Nesta estação, o clima é mais ameno, ou seja, não tão quente quanto no verão, e nem muito frio como no inverno. Essa época é muito apreciada, por boa parte das pessoas, pois a natureza fica mais colorida com flores de variados tipos. Por conta disso, é um período conhecido também como estação das flores. Que seja bem-vinda, Primavera. Que nessa primavera, sua vida tenha mais cores, mais flores e mais amores. É Primavera. Cultive gentilezas. Plante amizades. Semeie gratidão e colha muito amor. Podes cortar todas as flores. Mas não podes impedir a primavera de aparecer. Primavera não é uma simples estação das flores. É muito mais. É um colorido da alma. Seja bem-vinda, Primavera. Primavera. Podes来 .